A gaveta que armazena o O negativo está assim, apenas 4 bolsas de sangue, justo esta tipagem que é a mais utilizada em situações de gravidade extrema. No entanto, além do O negativo, outros tipos sanguíneos são necessários nesta época do ano, onde se comemora o Natal e Ano Novo, pois os doadores caem drasticamente. E lembrando que nessa época é complicado, devido a queda de número de doadores, a queda de estoque e é a época que a gente mais precisa. Ainda tem muito paciente internado, paciente que precisa receber transfusão de sangue, que não vai embora para suas casas e nós abastecemos barretos e região e aumenta muito também o número de acidentes nas rodovias, então é complicada a situação para nós nessa época. Continuamos precisando ainda dos tipos O negativo, A negativo, são os tipos que tem uma menor parte da população com essa tipagem e o O negativo é o tipo que nós não podemos deixar faltar, porque ele passa para todos os tipos sanguíneos, seja positivo ou negativo. Qualquer pessoa estando bem de saúde, pesando mais de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos, pode doar sangue. Estando bem de saúde, pesando acima de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos, lembrando que 16 e 17 anos precisa estar acompanhado dos pais ou responsável legal e a primeira doação tem que ser realizada antes dos 61 anos. Quem não pode? Quem estiver grávida, amamentando, estiver gripado, resfriado, em uso de antibióticos, deve evitar. O hemonucro do Hospital de Amor funciona nas vésperas de Natal e Ano Novo, até o meio-dia. Nós vamos abrir no dia 24, no dia 31, até meio-dia, nosso horário normal. Dia 25 e 1º estará fechado, final de semana também normal, das 7 às 11 e durante a semana, das 7 ao meio-dia.